Será que o Casa dos Artistas pode retornar em breve no SBT? Tem um registro aí que a emissora fez lá no INPI, que pode estar levantando muitas suspeitas aí entre os telespectadores. Dá uma bisolhada aí, José Rubio. O que será que vem aí, gente? O Grupo Silvio Santos registrou um título no INPI, pra quem não sabe, né, é um instituto pra resistar marcas, né, o que você pretende utilizar no audiovisual, que irá despertar nossa curiosidade. Jequiti, Casa dos Artistas. Além desse nome, foram registrados também Bingo da Jequiti e Bingo do Jequitimá. Ai, gente, bingo é uma coisa tão antiga, né? Coisa bem pra... sem preconceito, mas é uma coisa bem... bem antiga, bem assim, né? Por que que fala bingo hoje em dia, né, Watson? Ninguém, né? Quase ninguém, eu diria. Não vou dizer ninguém, porque tem gente ainda que fala bingo, mas tipo... É coisa mais... bem... isso aqui é coisa do Silvio Santos. Quero saber de vocês, o que vocês acham aí, gente? Será que vem aí uma Casa dos Artistas Jequiti, José Rubio? Já parou pra pensar, José Rubio? Olha, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, que eu tô gravando isso aqui 4h39 do sábado. De hoje? É, de hoje. Tô gravando isso aqui no mesmo dia que vai ao ar. Eu assisti um pedacinho, não assisti completo, obviamente, que eu não tenho duas e tantas horas pra assistir um programa do SBT. Tenho muita coisa pra fazer. Mas eu tava vendo um pedacinho, sabe, Marcelo e pessoal, do programa da Jequiti que fizeram hoje, né? O live show de ofertas. E não é que fizeram bem feito? Poderiam até fixar esse programa aí, né? Pelo menos pra ter algo ao vivo ali. E feito pelo... Ai, gente, porque... me desculpa, gente. Duas sessões de cinema em casa, Laércio. Duas sessões? Tu não gosta não, né, fã? Eu já não acho uma sessão do cinema em casa, com todo respeito ao cinema em casa. Eu já não acho a ideia de ter o cinema em casa na grade do SBT boa. Porque, como eu já falei pra vocês, eu priorizo programação ou ao vivo ou programação própria. De uns tempos pra cá. Eu tô cada vez menos com essa ideia de... Ai, vou entupir minha grade de programação enlatada. Pra mim, não. Eu acho que... Uma sessão só do cinema em casa, por mais que eu não queira, uma sessão só já basta. Agora, duas? Pra quê duas? Sabe, gente? Pra quê? Sabe? É uma programação toda atrasada. Parece que a gente tá nos anos 90, sabe? Dois filmes. Filme em 2024, ainda de tarde. Tá? Filme na Globo, filme na Record, filme na SBT. É um filme pra cá, um filme pra lá. Chega? Bora produzir. Nem que seja algo da GQT. Olha, se o SBT quiser fixar esse programa da GQT, pelo menos pra ter uma produção ali, Watson, pra tapar buraco, eu aceito. Quer dizer que você aceita que aquele programa da GQT seja algo semanal, só pra tapar buraco. É, pra tapar... Melhor um negócio daquele da GQT ali, do que duas sessões de cinema em casa, Watson. Mil vezes melhor. Quando tiver uma outra coisa melhor, eles podem dar um jeito naquela propaganda e botar em outro lugar, ou fazer dentro do programa Silvio Santos, não sei. Mas é melhor do que duas sessões de cinema em casa. Mil vezes melhor. E aí, se bizoiou? Me conta aqui embaixo que eu tô curioso pra saber. O que você acha, hein, gente? Será que o Silvio pode se animar e mandar fixar e o live show de ofertas? Nós sabemos. Mas se acontecer ou não, vocês vão saber aqui no canal do Fã do Bom Dia. Um beijo, meus amores. Muito obrigado pela companhia. Fique com Deus, tá? E é isso. Quem quiser me seguir no Instagram é Fã do Bom Dia Oficial. Valeu, tchau, tchau. Daqui a pouco eu tô de volta.